De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo a gastroenterologista, a doutora Adriana Miranda. E o tema é sobre hepatite B e C. Doutora, agora visto que no programa, no bloco anterior, nós estávamos falando a respeito da sintomatologia dessas hepatites, e veio a questão que a hepatite C a pessoa quase não sente nada. O que seria indicado para a população para que se previnisse contra isso? Qual a forma de diagnóstico para que você venha se precaver realmente de algum problema? A forma é não esperar. Se sente em casa algum desconforto, algo que a preocupe e que esteja acontecendo há muito tempo, ainda que não tenha aos olhos da pessoa uma gravidade muito grande, mas procure sempre o médico. Mas não sente nada. E aí, de quanto em quanto tempo fazer um exame? Que tipo de exame? Os check-ups, né, são recomendados que sejam anuais. Um ano... Mas se demorar seis meses também, ele já está na biela da morte, não está? Não, não, não. Não necessariamente. É porque essa doença, as hepatites crônicas, elas evoluem silenciosamente. Devagar, morosamente. Elas dão tempo. Então, se você sempre procurar o médico uma vez por ano e fazer esses check-ups? Fazer os check-ups, fazer a consulta médica e baseado nas suas queixas, na sua faixa etária, na tua história, o médico vai saber quais exames ele deve pedir, né? Porque não é sempre tudo igual, somos todos diferentes. Doutora, outra perguntinha, assim, rápida, que eu quero saber, quero dispor ao máximo. Tem cura com o tratamento? Sim. Isso é ótimo. Tem tratamento. Tem tratamento. Uma vez diagnosticado, o que pode ser feito para tratamento? Uma vez diagnosticado, nós vamos saber qual, primeiro, qual o grau da doença. Em cada grau, existe uma recomendação terapêutica apropriada, com medicamentos apropriados e por tempo também apropriado. Ótimo, né? Doutora, outra perguntinha, que também não sei se é mito ou se é verdade, que a gente faz essa pergunta. É. A pessoa, quando está com hepatite também, um sinal, também não sei se é AB ou AC, seria a urina escura. É verdade isso? É verdade. Meio cor de Coca-Cola? É verdade. Nas fases agudas. Certo. Aí já está numa fase bem avançada. Não necessariamente. Na fase aguda, lembra que eu falei sobre a hepatite, né? Que a hepatite B, AC raramente... Naquela fase onde existe a mudança de cor da pele e da mucosa, a urina pode escurecer. Nas fases crônicas, não. Doutora, e existe, por exemplo, algum ato de prevenção, no caso vacina, sei lá, alguma coisa para a hepatite? Sim, para a hepatite B nós temos a vacina, que é bastante segura e eficaz. Para a hepatite B, infelizmente, ainda não temos vacina. Então, gente, olho vivo. É para a hepatite B tem vacina, para a C, não tem. Não temos vacina. Gente, aprendendo uma coisa, tudo que é muito silencioso, tomem cuidado. Sejam assim bem feia, assim como eu e a Luciana, né, Lu? Doutora, muito obrigada, querida. Vocês se pareciam maravilhosamente bem. Tchau, tchau. Tchau, super bem. Beijos. Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes